Pouca gente imagina que essa gambiarra pode causar um incêndio. Ligar qualquer aparelho na tomada desse jeito é um perigo. Quando se trata do celular, os cuidados são ainda maiores. O correto é a gente utilizar no nosso aparelho celular o carregador original. A Anatel, ela regula e determina que no momento que eu fabrico um celular, esse carregador do celular, ele tem que passar por um teste ligado na tomada e num celular durante 28 dias consecutivos, mandando carga para esse aparelho celular. E durante 28 dias ele não pode gerar nenhum tipo de princípio de incêndio, ele não pode gerar choque. Se esse carregador gerar algum princípio de incêndio ou choque, ele está descartado, o fabricante tem que fornecer o outro. E o carregador original, ele tem um sistema de segurança dentro dele, que a partir do momento que a bateria do celular está totalmente carregada, ele para de mandar carga para o celular. Nessa semana, um celular que estava recarregando explodiu dentro de um apartamento no Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Por sorte, ninguém estava em casa. O primeiro passo é desligar a corrente elétrica que está alimentando. Nunca jogar água e nenhum equipamento elétrico energizado. Outra preocupação quando o assunto é o celular é a contaminação que ele pode gerar, já que carrega vírus e bactérias. Esse infectologista explica que durante a pandemia, muita gente se preocupa com a limpeza de superfícies como as mesas e cadeiras e se esquece do aparelho que não sai da mão. Seja de um profissional de saúde, seja uma pessoa comum que trabalha em outros serviços, vai estar sempre contaminadas com bactérias e vírus, se você não estiver tendo cuidado de higienizar sua mão. É muito importante higienizar o aparelho celular da maneira correta. E não só ele, a capinha também. Nesse caso, você pode pegar a capinha e colocar de molho numa vasilinha com água e sabão. Pode deixar aqui por alguns minutos. Vai ficar bem limpinha. O celular é diferente. Você vai usar álcool líquido, não diretamente no aparelho. É só borrifar, por exemplo, numa toalhinha. Ou aqui, nesse caso, num papel toalha. E passar sobre todo o aparelho, garantindo que ele vai ficar bem limpinho. O correto era fazer isso toda vez que tocar no celular. Mas como isso é impossível, vale fazer quantas vezes conseguir. Se você manuseou seu celular, que estava contaminado, e depois pegou na maçaneta, pegou num carrinho de supermercado, pegou na máscara ou no rosto, com certeza você tem o risco de, primeiro, se contaminar, segundo, transmitir para outras pessoas. Isso é uma possibilidade real.